Música Está no ar o programa Segunda Musical, a música bem perto de você aqui na TV Assembleia. Hoje vamos receber o violonista Igor de Oliveira e o quinteto brasileiro, formado pelos violinistas Paulo Henrique Antunes e Jéssica Campelo, pelo violista Charleston Cruz, pelo violoncelista Matheus Macedo e pelo contrabaixista Marco Silva. Igor de Oliveira cursa bacharelado em violão na Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente é coordenador artístico e pedagógico do projeto Mãos que Tocam, na cidade de Catalão, em Goiás. Música 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 O quinteto O quinteto brasileiro é formado por alunos do curso de graduação da Escola de Música da UENG e busca divulgar o repertório nacional. O quinteto já participou de diversos eventos, como o projeto da Circulação da Escola de Música da Escola de Música da UENG e interpreta obras de Hernani Aguiar, compositor brasileiro nascido em Petrópolis em 1950. Como compositor, Hernani Aguiar é conhecido no Brasil e no exterior. Música 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 A gente fica por aqui. Participe das gravações do Segunda Musical, toda segunda-feira, às 8 da noite, no Teatro da Assembleia. Envie sugestões para o nosso e-mail, segunda.musical, arroba lmg.gov.br. O Segunda Musical é uma realização da Assembleia de Minas. Obrigada pela companhia. Semana que vem tem mais. Música Música Música